Belezinha galera, a mala é falso amor, Felipe Araújo, grande música, e é isso aí galera, se gostou, não esquece, aqui ó, dá um like, valeu, ó, clica no, simbora! É, agora tá com tempo pra me escutar, agora diz quem ama e que vai mudar, eu sei que a cena é forte, vai doer agora, arrumei minhas malas, tô caindo fora, você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você desfriou, eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu tô fingindo, Fica com a gente, vem! A mala é falso amor, engole o choro, embora eu não vou, e agora vê se aprende a dar valor, matar minha sede de fazer amor. A mala é falso amor, engole o choro, embora eu não vou, Agora vê se aprende a dar valor, matar minha sede de fazer amor. Valeu galera, não esquece, hein, dá um like, valeu, obrigado!